Ele tá crescendo, quando eu conheci era só um menininho, agora ele tá, ó, apelão, ele tá grandão, gente, ai, desculpa, moço, ai, vamos puxar ele, o que eu vou fazer com ele, ó, a minha quicada que vai ser, vai gente, vai cortar o vídeo, vai, 3, 2, 1, ação! Quando você sentiu, puxa mesmo, dá um pulo pra cima, puxa pra cima, podemos ficar rasta pra nós? Podemos, então, 3, 2, 1, ação! Ih, que ator! Ai, esse ator de Hollywood! Ok, um mais? Tchau! 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 Tchau!